MÚSICA MÚSICA Fala galera Apaixonados por miniaturas e carros Eu sou o Leandro E vocês estão no canal Minis.car Meus queridos Mais um vídeo raiz aí pra vocês Olha Mais miniaturas temáticas Dos Velozes e Furiosos Olha que bacana pessoal E é da escala 1x32 Esse é laranjado aqui Muito bacana Ele é do Velozes e Furiosos 9 Que está até aqui na plaquinha Depois nós vamos olhar em detalhes E ele é um Toyota GR Supra Olha que bacana E Este aqui não é possível que vocês não conheçam Prateado aqui A coisa mais linda É um Nissan Ou 3.75Z Não sei como se pronuncia aí Mas é um Nissanzão Muito top Os carros aí Tunados dos Velozes e Furiosos Bacana né meus queridos Vamos estar olhando Essas belas miniaturas em detalhes Mas antes Não são minhas também Essas miniaturas são da loja Puro Hobby Como sempre vai estar abaixo Na descrição do vídeo O endereço deles Site, telefone Tudo direitinho Então você quer comprar essas miniaturas Olha É uma bela oportunidade Viu aqui no canal Gostou É só entrar em contato com eles Tá meus queridos Essa miniatura Tá na faixa aí Deixa eu ver se eu consigo ver aqui De 120 reais Cada uma Tá Então entra em contato lá Faz aquela pichincha Marota Por nossos irmãos aí Lá da loja Puro Hobby Eu creio que eles vão Dar uma forcinha aí Dar um descontinho Pra vocês tá Dependendo também Da quantidade de miniaturas aí Quem sabe Você não consegue Até um desconto melhor Então entra em contato lá Não custa nada galera Elas são da Jada tá Da marca da Jada Temática Velozes e Furiosos Bora lá Ver essas belas miniaturas Em detalhes Com vocês Olha só que bacana Ó Os rodões aí Essa laranja Vamos falar pessoal Que coisa mais linda Toyota Tão supla Ó Esse deve ser já moderno Olha lá Tem um tanque Marca o tanque Olha Que imponente né pessoal Ora Essa traseira aqui É top Ó Cupêzão né Ó Quando tem essa caída Assim duas portas É cupê Muito bonita Abre As duas portas Olha só Por dentro Vamos colocar um LED Olha lá Colocar uma luz Bacaninha né pessoal Bacana Ó por baixo Os rodão Pneu semi slick Esse tá na maldade Bonita né meus queridos Fala a verdade Que bela miniatura E esse daqui Olha Tem pra ninguém Sinistãozão Olha Não dá um Olha lá Ah é um Ah é um 370Z Ah que legal Que lá tava Tava É Eu que viajei galera Me perdoa Me perdoa Eu que viajei É um 370Z Eu achei que era um Q Porque Do jeito que é feita Aqui a caixa Eu achei É Pela câmera Dá pra ver legal É que o tiozão Aqui tá ficando Ceguinho Tá ficando velho Mas é o 370Z Me perdoa Que eu falei errado Olha a caixa Que legal Já dona Rapaziada Me perdoa Que engraçado Aqui ó Mostra que é F9 né Que é dos Velosos Furiosos 9 Olha que legal Esqueci de mostrar Esse detalhe da placa Bacana né pessoal Rapaziada Que mico Me perdoa É o 370Z Ó Tem um Farol de neblina Aqui embaixo Igual de Fórmula 1 Rapaz Olha as asas Tunadão Esse aqui Essas rodas Ficou show de bola Fala a verdade Olha lá O símbolo Z Então vocês já sabem É o 370Z Bonita frente hein Capô Achei que ia abrir Mas não abre não É só as duas portas Mesmo Da escala 1 por 32 Olha lá Que bacana Esse aqui É até Mais bem Acabado Que o Nosso amigo Ali do lado Toyota Supla Bacana né pessoal Que miniatura Top Fala a verdade Acho que nós já mostramos Todos os detalhes Teto Olha o teto Esse aqui também Que bacana Não tô fazendo Sombra Show de bola Né pessoal Vamos ver aqui Por baixo Olha só Que bacana Da escala 1 por 32 Escala 1 por 32 Show de bola É isso aí Rapaziada Espero que vocês Tenham gostado Dessas belas Miniaturas Que trouxemos Pra vocês Agradeço aí Mais uma vez O Brunão Brunão Muito obrigado Do Loja Puro Hobby Tá dando essa força Aí pra nós Essa parceria De divulgação Se vocês quiserem É só entrar em contato E comprar Essas belas Miniaturas lá Galera Fica com Deus Abração E até o próximo vídeo Tchau Tchau Fui Tchau Tchau Tchau